Ela me mamanda é demais E se botar sentada ela vai quicando Tira teu juiz e tua paz Patricinha é sagaz demais E se botar sentada ela vai quicando Em cima da pica ela vai quicando Desce rebolando e depois vai quicando Mas ela não se incomoda que a saia tá levantando Ela não se incomoda que a saia tá levantando Ela me mamanda é demais E se botar sentada ela vai quicando Tira teu juiz e tua paz Patricinha é sagaz demais E se botar sentada ela vai quicando Em cima da pica ela vai quicando Desce rebolando e depois vai quicando Vei mulher, vei mulher, verre bonan Vei mulher, verre bonan Vei mulher, verre bonan Vei mulher, verre bonan Ela me mamanda é demais E se botar sentada ela vai quicando Tira teu juiz e tua paz Patricinha é sagaz demais E se botar sentada ela vai quicando Em cima da pica ela vai quicando Desce rebolando e depois vai quicando Mas ela não se incomoda que a saia tá levantando Ela não se incomoda que a saia tá levantando Ela me mamanda é demais E se botar sentada ela vai quicando Tira teu juiz e tua paz Patricinha é sagaz demais E se botar sentada ela vai quicando Em cima da pica ela vai quicando Desce rebolando e depois vai quicando Vei mulher, vei mulher, verre bonan Vei mulher, verre bonan Vei mulher, verre bonan Vei mulher, verre bonan Transcrição e Legendas Pedro Negri